Olá e bem-vindos ao canal para quem ainda não me conhece eu sou Paula Costa Silva sou profissional do turismo e também membro da tripulação da MSC Cruzeiros eu trabalho no entretenimento de bordo bem como vocês sabem em março do ano passado o mundo inteiro parou por causa da pandemia e o setor de cruzeiros é um daqueles que está enfrentando mais desafios dificuldades obstáculos para retomar suas atividades a MSC que acompanha onde eu trabalho em agosto do ano passado conseguiu retomar somente na Itália fazendo itinerário mediterrâneo com um navio MSC Grandiosa e continua até agora com esse único navio teve uma tentativa no final do ano passado de retomar seja aqui na Europa quanto no Brasil também as atividades mas infelizmente não foi possível como sabemos e agora depois de um ano ano de espera finalmente chegou a minha vez eu vou embarcar no MSC Grandiosa eu só tô embarcando porque eu vivo na Itália então tenho residência toda minha documentação aqui e é possível embarcar nesse momento já fui contratada pela companhia estou já em processo de documentação e não que eu tenha que refazer toda a documentação mas tem algumas coisas que foram adicionadas então é isso que eu vou estar mostrando para vocês a partir de agora essa esse retorno a bordo então se você tem curiosidade fica comigo então agora vamos lá primeiro passo para o meu contrato a bordo eu preciso de um certificado de residência porque eu sou uma brasileira que vive na Itália então eu vim aqui no Ficcionagrafi Comune di Bichelle que é a cidade onde eu vivo e estou indo buscar esse certificado de residência eles só atendem com agendamento então uma semana atrás quando eu fui contratada pela companhia eu já liguei para eles e fiz a minha o agendamento e agora eu vou entrar lá e vou pegar esse certificado vamos lá então né ok feito o certificado de residência já pronto agora é seguir para casa começar com os exames médicos para poder embarcar e agora né tem o convívio então a gente vai ter que fazer um certificado de médico novo com alguns exames que vai ter que adicionar bem agora eu tô na frente do hospital de Trani né que é onde a minha a minha médica tem a clínica dela né tem a sala dela de atendimento o meu médica conforme ele ainda tá em validade então meu médica conforme ele ainda tá em validade mas tem alguns exames e algumas certificações que a MSC pediu só para completar ele então vamos lá agora encontrar a doutora Estadio bem agora começaram os exames hoje eu vim aqui no laboratório de análises clínicas a fazer exame de sangue e urina para vamos lá né agora tem que renovar tudo alguns exames complementares por causa do convívio demais tudo certinho a sula grandiosa e bem agora reta final né exame do convívio último controle de temperatura amanhã e já tudo certinho domingo domingo MSC grandiosa tô chegando aqui ó eu vou colocar tudo o seu cura quando você foi pra tirar a boca de água aqui ó oi 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 Bem, mal feito o feito Agora Ir pra casa, arrumar as malas E hoje a tarde já tem o resultado E depois Partir Aguardem cenas Os próximos capítulos Música Música Música